Roberto Chalin, sangue que está a lavar, Alex D. Sr. Prime, pote é pronto! Não se chegue, não com shit, sem brincadeira, mais um bomba, favor, ouvir Não tem perdura da cabeça, acabou de parar, um costa familiar, sangue que está a lavar Não se chegue, não com shit, sem brincadeira, mais um bomba, favor, ouvir Não tem perdura da cabeça, acabou de parar, um costa familiar, sangue que está a lavar Já não entrar, vocês tem que ficar cuidados, mais um bomba, boom, bim, balançot Alex D. Sr. Pigote na estúdio, está a experimentar, tudo tranquilo, ele sabe o que é contar gostar Essa é a primeira parte, de uma colaboração, viagem musical, minha mãe e a prima irmã Cidade de Gotembur, que eu estava a esperar, esse movimento de Hip Hop, que está a criar Juventude criou-lhe, mas tem que continuar, caminho para frente, onde eu me deixo levantar Minha tropa, estou a esperar o sinal, dos outros sabem a mensagem, agora balará Unha pincha, um bem falobo, um costa de coração, sabe que eu sofro de chill, mas vou ter um paixão Força a levantar a coragem, vou ter talento, vou mais nação, para proteger cada momento Não se chegue, não com shit, sem brincadeira, mais um bomba, favor, ouvir Não tem altura da cabeça, acabou parar, um costa para mediar sangue, que está a lavar Não se chegue, não com shit, sem brincadeira, mais um bomba, favor, ouvir Não tem altura da cabeça, acabou parar, um costa para mediar sangue, que está a lavar Roberto Chaline, talvez botar com chim, ok, ok, tá bom, que mexe te convencim Minha mãe é sueca, minha pai, é cabrinha, nasci no Suez, e é uma caber em minha coração Este pensa, um quer saber, fala crioulo, agora é preciso saber Um tem escoça, não é controle, um junta a mão, mas é primo Não bem lançar, bamba, musical, mensagem familiar, porque sangue, que está a lavar E não esqueça de ver, família sempre mer, tudo junto a me chter, um cita a levantar Minha mão passeu, dedica esse momento, pavzout concreta, um tcheu, agora finalmente Tudo pra frente, Gotembur, diretamente pra São Vicente, oh, minha prima, obrigades, era um prazer I got you back, qualquer coisa que vou quiser Não xixi ver, não conxi, sem brincadeira, macho um bomba, por favor, ouvi Não vê erdura da cabeça, acabou parar, um costa familiar, sangue, que está a lavar Não xixi ver, não conxi, sem brincadeira, macho um bomba, por favor, ouvi Não vê erdura da cabeça, acabou parar, um costa familiar, sangue, que está a lavar Ah! Criado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.